A emoção e a velocidade nunca param no SBT, agora é tudo ou nada para Gilman Ferran, segundo colocado no campeonato. Vamos torcer juntos por uma vitória brasileira, direto das ruas do Canadá, grande prêmio de Vancouver, domingo 5 da tarde. Fórmula Mundial, a fórmula da velocidade máxima, só aqui no SBT. Oferecimento Ford Ka, a cara do novo. Vaporetto e Pouche, produtos com qualidade de vida. Filco, tem coisas que só Filco faz para você. Peixaco, o mundo confia. Brahma Show, olha, é a cerveja número 1. E Consul, faça economia inteligente, põe na Consul. Música 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 Obrigado.